Música Basta acreditar, sou teu anjo ali Anjos pro anjo em este lugar No meio do fogo em cima a volta Subindo e descendo em todas as direções Olha minha gente, são 11 horas da manhã Eu quero muito rezar o terço da Divina Providência E eu quero que você reze comigo Você sabe, é uma oração tão simples, né? Onde a gente pede assim, Deus provê, Deus proverá A sua misericórdia não faltará Você reza essa primeira dezena comigo? Mas eu queria que você também rezasse comigo um terço todo da Divina Providência E que no período da tarde a gente rezasse o segundo terço da Divina Providência E que na madrugada, a partir da meia-noite A gente rezasse mais um terço da Divina Providência Eu tô precisando colocar o Brasil em oração E eu tô precisando de oração, você tá precisando de oração A gente tá vivendo tempos tão difíceis Mas nós não vamos desanimar não Nós vamos nos colocar em oração E nós vamos pedir bênçãos e graças dos céus Você sabe que teve gente que até me pediu também pra cantar a música, não foi isso? É? O recado tá aí? Vamos dar uma olhadinha se o recado tá aí Ó, é, Dalsides Em seus programas, seus programas são uma bênção na minha vida Eu sofro de depressão e ansiedade E com a pandemia tudo ficou pior O programa é um acalento para o meu coração Canta uma música pra mim Não lembro o nome, era assim Pelas ruas da cidade, pessoas andam num vai e vem Ah, mas canto com muito carinho Você sabe o que é essa música, Ana Paula? É do Fábio Júnior, eu acho Mas o padre Fábio de Mello que cantou, né? E, então nós vamos juntos nos colocar em oração E que essa música seja também uma forma de oração E daqui a pouco o texto da Divina Providência, tá? A música diz assim, ó Pelas ruas da cidade Pessoas andam num vai e vem Não venho cair da tarde Vão nos seus passos como reféns De uma vida sem saída Vida sem vida, mal ou bem Pelos bancos desses parques Ninguém se toca Sem perceber E onde o sol se esconde O horizonte Tenta dizer Que há sempre um novo dia A cada dia Em cada ser Não é preciso uma verdade nova Uma aventura Pra encontrar nas luzes que se acendem Um brilho eterno E dar as mãos E dar as mãos E dar-te-se além Do próprio gesto E descobrir feliz Que o amor esconde Outro universo Pelos becos Pelos bares Pelos lugares Pelos lugares Que ninguém Que ninguém vê Há sempre alguém Querendo Uma esperança Sobreviver Cada rosto É um espelho De um desejo De ser De ter Talvez Talvez Quem sabe Por esta cidade Passe um anjo E por encanto Abra suas asas Sobre os homens E da vontade De se dar aos outros Sem medida A qualidade De poder viver Vida 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 É, e essa música Vai dizendo Que nesse mundo Que a gente Às vezes Não tem tempo Para ninguém, né? Tem umas pessoas boas Que parecem anjos Que vão passando Na nossa vida Quem é a pessoa Que parece anjo Que passa na nossa Sua vida E que você diz assim Ô Dalsitz Essa pessoa Já me ajudou tanto, filho Quem é essa pessoa Que já te ajudou tanto? Vamos agradecer? Você sabe rezar O creio em Deus Pai Porque esse texto Da providência Ele começa Com a oração Do creio em Deus Pai Então nós vamos Rezar juntos Vamos me colocar Em pé nesse momento E a gente reza assim Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou O terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde é de ver julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na vida eterna Na ressurreição da carne Amém Amém E agora eu acendo Essa vela E assim nós começamos O texto da Divina Providência Que diz assim Mãe da Divina Providência Providenciai E eu primeira dezena Nessa primeira dezena Eu quero Você rezando comigo Mas que você Fale qual é O pedido que você faz Que há tanto tempo Você está fazendo E que você gostaria Tanto de ganhar De presente Dos céus Essa graça Qual é a graça? Posso estender minha mão E você Estenda a sua Também na direção Da minha E juntos A gente vai rezar assim Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Deus provê Deus proverá A sua misericórdia Não faltará Deus provê Deus proverá A sua misericórdia Não faltará Deus provê Deus proverá A sua misericórdia Não faltará Deus provê Deus proverá A sua misericórdia Não faltará Deus provê Deus proverá A sua misericórdia Não faltará Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. E agora, essa mesma mão que você estendeu pedindo a misericórdia, a providência de Deus, coloca a mão no coração agora e diz assim, ó, Vim de Maria, chegou o momento, valei-nos agora e em todo tormento. Mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a nossa necessidade. Assim seja. Amém. Mãe da provada no sofrimento. Maria, guardava no coração. Maria, pra Jesus um alento. Oh, Maria, ensina-me a ser assim, como filha, em Deus tudo esperar. Mãe querida... A gente está rezando o terço da divina providência. Eu queria que você rezasse as cinco dezenas comigo, sabe? Tem alguma coisa que você está precisando? Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. E eu quero que você continue rezando comigo, porque eu quero rezar três terços da providência. Primeiro deles, às onze horas da manhã, a partir de agora, né? Das onze até o meio-dia. O segundo terço da providência, das quatro e quinze às cinco horas da tarde. E o terceiro terço da providência, da meia-noite, às duas horas da manhã. Só que, aqueles que estão comigo agora, eu vou pedir que você reze por aqueles que estarão comigo às quatro e quinze da tarde, por aqueles que estarão comigo à meia-noite. Assim como às quatro e quinze da tarde, eu vou pedir pelos que estiveram comigo às onze da manhã, os que vão estar comigo à meia-noite. Na meia-noite, na madrugada, eu quero rezar por aqueles que estão comigo agora, onze horas e dez minutos. Aqueles que estão comigo às quatro e quinze da tarde. Enfim, eu quero fazer vinte e quatro horas de oração. E eu quero fazer uma grande corrente de oração. E eu quero, pela oração, transformar esse nosso Brasil. E colocar o Brasil em oração, clamando e pedindo mesmo. Deus prover, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Se você acredita nisso, nós vamos rezar juntos. O primeiro terço, que já foi o primeiro mistério, mas vamos rezar mais quatro mistérios até o meio-dia. Vem comigo, tá só começando Escolhas da Vida. Vai lá. Vem cá comigo. Você sabe que alguns objetos, eles têm assim, é... Um... Eles são chamados de objetos devocionais. Eles têm uma mística, né? Assim, uma espiritualidade, né? Ninguém pega, por exemplo, um terço e joga fora. Não, a gente tem um respeito. A gente sabe que é um sinal, né? Você tem aí na sua casa, por exemplo, uma imagem, uma medalhinha. Eu tenho, por exemplo, comigo, sempre, eu levo na minha carteira, uma medalhinha assim, ó, de Nossa Senhora. De repente, você tem uma medalhinha aí na sua casa. Ou então, um crucifixo. Aqui no cenário, por exemplo, a gente tem a imagem Maria Passa à Frente, que é grande, né? Mas, por exemplo, nós temos também pequenos objetos. Esse crucifixo aqui, ó, olha aí, crucifixo, tá vendo? São sinais, objetos. Agora eu queria que você entendesse um pouquinho mais, o que é que isso significa na fé católica? Esses objetos religiosos. Por exemplo, essa imagem Maria Passa à Frente, o que que ela significa? Vamos pedir pro padre? Que padre que vai falar pra nós? Juarez, fala, padre Juarez, conta pra nós. Vai lá. A devoção de Maria Passa à Frente surge de um momento inusitado, mas de um coração de um homem que tinha e sempre teve uma devoção muito grande. Ele é francês, chamado Denis Bourgerry. Ele mora no Brasil hoje, ele mora em Campinas, mas ele é um grande missionário evangelizador. Mas eu diria pra você que Maria Passa à Frente desde o início, quando Maria, ela se torna realmente intercessora. Maria passou na frente nas bodas de Caná. Olha, Maria viu a aflição dos noivos e o que que acontece? Ela vai adiante, ela se adianta e chega pra Jesus e fala, Jesus faça alguma coisa. Ela vai na frente. Jesus chega até a falar pra ela, mas não é meia hora, ainda não tá na hora. Maria fala, mas é agora, é agora. E Jesus faz o milagre. Maria Passa à Frente quando ela anuncia que Jesus vai chegar. Maria Passa à Frente quando ela mostra pra nós que a salvação vem do seu filho Jesus. Por isso, então, Maria é aquela que sempre passa na frente para nos mostrar Jesus. Agora, não existia uma imagem de Maria Passa à Frente. Foi quando eu concebi essa imagem pra que você pudesse ter teologicamente tudo aquilo que a devoção de Maria Passa à Frente fala pra gente. Maria Passa à Frente, mas ela nunca está à frente de Jesus. Nunca está à frente de Jesus, não. Jesus sempre tem que estar na frente. Por isso, a imagem de Maria Passa na Frente traz Jesus sempre à frente. Maria segura a mão de Jesus, mas Jesus sempre caminha na frente. Maria tem a sua perna aqui em movimento, seus pés estão em movimento, porque ela caminha. Mas eu quis fazer uma imagem que pudesse mostrar a grande intercessão de Maria. Jesus na frente, Maria no meio e Maria, veja comigo, Maria, ela coloca suavemente a sua mão pra trás. Para que nós possamos aqui colocar a mão e dizer, Maria, passa na frente. Nós estamos atrás de Maria. Maria está na frente de nós, mas Jesus está adiante. Veja só a intercessão. Jesus aqui, Maria aqui e eu aqui. E todas as vezes que eu pedir a Maria que passe na frente, ela vai realmente passar na frente. Vai até seu filho Jesus, vai nos levar pra Jesus e vai fazer com que o milagre aconteça, porque o seu filho vai atender a mãe. Que filho que não atende a mãe. Por isso, todas as vezes que você necessitar, todas as vezes que você precisar, peça a Maria, passa na frente. Quando eu desvalecer, quando a cruz pesar em mim... Vamos fazer a nossa oração? Maria, passa a frente. Com o poder do teu filho Jesus. Maria, passa a frente. Me ajude a resolver as coisas difíceis. Vai acalmando, serenando o meu coração. Que todo ódio se afaste. Toda mágoa seja perdoada. Que as dificuldades que enfrento sejam superadas. Toda tristeza transformada em alegria e paz. Maria, passa a frente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por todos nós. Você vai sentir uma paz agora. E a certeza que Nossa Senhora está cuidando. De tudo. Ela é Mãe. Ela sabe das coisas que você mais precisa. Maria, passa a frente. Amém. Jesus, me mostra o paraíso. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. E Nossa Senhora está abençoando, viu? Seus filhos, filhas. Nossa Senhora está abençoando sua família. No finalzinho desse programa, pode ter certeza que essa paz que agora está no seu coração, ela vai estar ainda mais forte, mais intensa. No finalzinho do programa, você vai entender a força que tem a devoção. Maria, passa a frente. E a força que tem o terço. Divina providência. Deus provê. Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Eu quero rezar o terço todo. Já rezamos duas dezenas. Mas eu quero rezar com você daqui a pouquinho. Vem comigo. Ó, segundo objeto devocional que eu queria agora trazer pra você como, assim, esclarecimento, como cultura, como informação. Você usa o escapulário? Ontem eu estava pensando sobre isso, sabe? Quando a gente celebra São Simão Estoque, ontem foi dia de São Simão Estoque, né? E foi ele quem recebeu das mãos de Nossa Senhora do Carmo o escapulário. E você sabe o que Nossa Senhora disse pra ele? Recebe, meu filho, este escapulário da tua ordem como sinal distintivo da minha confraria e selo do privilégio que obtive para ti e para todos os carmelitas. O que com ele morrer não padecerá o fogo eterno. Este é um sinal de salvação. Uma salvaguarda nos perigos e prenda de paz e de aliança eternas. Nossa Senhora do Carmo. Gente, eu acho tão bonito quem, assim, leva no corpo algum sinal, né? Pra gente entender melhor sobre o escapulário, né? A gente usa, por exemplo, o escapulário e aí você fala assim, eu me sinto protegido. Gente, eu não estou falando de um objeto de sorte. Eu estou falando que a todo momento você se sente, assim, protegido porque você demonstra claramente a fé que você tem. e Nossa Senhora mesmo pediu que a gente usasse o escapulário todos os dias. E ela disse, quem usar o escapulário vai ser protegido. Não só aqui nesse nosso mundo, mas na hora da morte também receberá a salvação eterna. o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. E acompanha mais algumas informações sobre Nossa Senhora do Carmo. Roda o VT. O escapulário tem três significados. O amor e o amparo maternal de Maria, a pertença à Nossa Senhora, a nossa cruz diária que ela nos ajuda a levar. É um mini-hábito. Na verdade, o escapulário é uma veste colocada sobre os ombros. Os monges usam essa veste no trabalho. Os carmelitas assumiram esse hábito como forma de dedicação especial à Virgem Maria. O escapulário é como um hábito carmelita em miniatura que todos os devotos podem portar como forma de sua consagração à Maria. É um presente da Virgem. Segundo a tradição, o escapulário foi dado pela própria Virgem Maria a São Simão Stock em 16 de julho de 1251. A Mãe de Deus disse a ele Deve ser um sinal e privilégio para ti e para todos os carmelitas. Aquele que morrer usando o escapulário não sofrerá o fogo eterno. É um sacramental. É reconhecido pela igreja como um sacramental. Ou seja, um sinal que nos ajuda a viver de forma santa e aumenta a nossa devoção. É sinal de serviço. Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja, dizia que a Santíssima Virgem se alegra quando seus filhos usam o escapulário como sinal de que se dedicam ao seu serviço e são membros da família da Mãe de Deus. Que a Virgem Mãe nos ampare em todas as dificuldades. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Amém. Olha, você sabe que na Idade Média se acreditava que Maria era, entre aspas, a estrela do mar. Em latim se falava estela mares. Desde aquela época muitos carmelitas têm aclamado Nossa Senhora como a flor do carmelo e a estrela do mar. Por isso que São Simão Stock tem uma prece que ele usa essas duas terminologias. Então eu queria rezar com você a oração dedicada à Nossa Senhora. Levanta seu braço assim, como o meu, e diz Ó Maria, flor do carmelo, vinha florida, esplendor do céu, virgem fecunda e singular, mãe bondosa e intacta, preservada. Aos vossos filhos dai privilégios, estrela do mar. Nossa Senhora estrela do mar, rogai por nós. Nossa Senhora mãe de todas as graças, rogai por nós. E eu vou pedir que agora você coloque assim, ó, a mão no coração e diga comigo, acalma, acalma o meu coração, Traz a paz que o meu coração precisa e merece. e nesse momento eu rezo com você mais uma dezena desse terço que a gente chama de terço da divina providência. Terceira, terceira, terceiro mistério, terceira dezena. Mãe da providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará E agora você clama, pede comigo Vinde Maria, chegou o momento Valei-nos agora e em todo tormento Mãe da providência Prestai-nos auxílio No sofrimento da terra e no exílio Mostrai que sois mãe de amor e de bondade Agora que é grande a necessidade Amém Terceira dezena, acabamos de rezar E você vai rezar comigo a quarta e a quinta dezena E nós vamos pedir aquela graça que você mais precisa Que há tempos você está pedindo, clamando Pelas mãos da mãe Eu vou até Jesus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 11 horas 32 minutos Tem duas dezenas ainda desse terço Que nós chamamos de terço da divina providência E eu quero você rezando esse terço comigo E clamando aos céus E pedindo E o Senhor que tudo pode Vai oferecer o presente aos seus filhos Através das mãos abençoadas de Nossa Senhora Eu estou falando de algo que eu creio, gente Mas eu creio muito E é por isso que eu quero que você peça Qual é o presente Qual é a graça Que você precisa no dia de hoje Vem comigo Gente, olha que interessante, né Eu estou lendo aqui no site da Aleteia Que eu tenho assim um carinho muito especial Que é um site muito bom Aleteia.org Benção para objetos Por que pedir a benção a um objeto, a um sacerdote? E a explicação é do padre Gabriel Vilaverde Sabe o que ele diz? É assim, ó Por que que a gente deve pedir a benção sobre os objetos? Para que a graça de Deus seja manifestada através daquele sinal Quando as pessoas levavam objetos para o padre Pio Benzer Ele dizia assim Esse aqui não precisa Já foi abençoado Como assim? A Maria Milza Quando tocava num objeto bento Sem saber Ela dizia assim Esse aqui tem muita indulgência A beata Ana Catarina Quando tocava em objetos abençoados, por exemplo Entrava em êxtase E tinha visões místicas Nos exorcismos Quando se expulsa demônios, né Os demônios começam a gritar Quando entram em contato com o que? Com a água benta Ou com o terço Ou com o crucifixo que o padre está segurando em mãos Medalhas abençoadas Portanto, gente Se você tiver assim objetos de devoção Que ainda não foram abençoados Você vá até um sacerdote e peça para ele Padre, eu queria que o senhor abençoasse este objeto Não é para ter um objeto da sorte em casa Um amuleto Não é por uma questão de superstição Mas para que nesse objeto Se tenha ali A manifestação da bênção Da graça de Deus Na sua vida Você entendeu? Então, quando eu pego um terço em mãos Se esse terço foi abençoado Ele é sinal Da misericórdia Da bondade Do amor à Nossa Senhora Porque a bênção de Deus Ela passa por esse objeto Mas todos aqueles que têm contato com esse objeto São também abençoados E eu trouxe pessoas Pessoas santas Inclusive o Padre Pio O Padre Pio Tocava em um objeto Dizia Esse aqui já foi abençoado Não precisa abençoar de novo Como é que ele sabia? Tem alguma coisa Que se fixa num objeto E a partir dali Esse objeto se transforma em um objeto Sagrado Por isso que A gente tem um respeito muito grande Essa imagem, por exemplo De Nossa Senhora Ela foi abençoada E a partir do momento Que ela é abençoada Ela passa a ser sinal De bênção De Deus Para a vida daqueles Que rezarem Diante de uma imagem Vamos rezar juntos? Mais uma dezena Desse terço A nossa quarta dezena Do terço Da Divina Providência Mãe da Divina Providência Providenciai E agora eu queria Que você me dissesse Qual é a graça Que você está precisando Que é a que você pede Que Deus providencie Na sua vida Que é que você está precisando É de saúde? Peça agora Daucides Deus providenciai A sua misericórdia A sua misericórdia Não faltará Deus provê, Deus proverá a sua misericórdia não faltará eu sei que são intenções e pedidos que estão chegando de todas as partes do Brasil eu estou vendo aqui pelo casamento da Maria Zeneide de Oliveira, está fazendo 37 anos de casada com Nelson de Oliveira, Deus provê, Deus proverá sua misericórdia não faltará Orminda, sei que você está precisando, viu? contra toda ansiedade, depressão, né? Deus provê, Deus proverá sua misericórdia não faltará estou vendo aqui, olha, eu não vou falar o nome não mas está pedindo assim, reza por mim, Dalcides tem um filho alcoólatra e nesses dias ele também me disse que usa drogas Deus provê, Deus proverá sua misericórdia não faltará Lenilson, está dizendo assim Dalcides resta pelo meu pai Leônio da Silva está com câncer no esôfago e Deus cure meu pai dessa doença Deus provê, Deus proverá sua misericórdia não faltará Vinde Maria, chegou o momento valei-nos agora e em todo tormento Mãe da providência prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio mostrai que sois mãe de amor e de bondade agora que é grande a nossa necessidade Nossa Senhora Mãe de todas as graças rogai por nós e assim nós rezamos o quarto mistério a quarta dezena do texto da divina providência eu quero rezar ainda o quinto mistério e com esse quinto mistério nós vamos rezar o primeiro terço da providência do dia mas eu quero você comigo no período da tarde que nós vamos rezar o segundo terço da providência vem comigo Olá, meu nome é Sueli e eu sou de Anápolis, em Goiás eu tenho muitos amigos que têm o costume de ter medalhas de santos eles colocam no colar, na pulseira, guardam na carteira ou em algum lugar especial eu também gosto bastante e sempre costumo comprar vários para deixar cada um em um lugarzinho e ter os meus santinhos de devoção me acompanhando no dia a dia mas quando as pessoas me perguntam qual o significado eu não sei explicar muito bem eu posso considerar que elas são como um amuleto que me protege do mal? Qual a importância das medalhinhas? Minha gente, eu sempre gosto de andar para mim é sinal de proteção eu gosto sempre de andar com uma medalhinha abençoada então eu uso ou às vezes no bolso ou na carteira tem por exemplo às vezes um paletó eu já deixo ali no bolso eu me sinto protegido com um pequeno sinal por que que isso é tão importante? porque no nosso dia a dia às vezes a gente se encontra com alguém e essa pessoa parece que está assim, um pouco carregada, né? com um monte de coisa assim, às vezes o coração muita raiva, muito óbvio você olha para a pessoa e fala meu Deus do céu olha, é um olhar de inveja, né? é um olhar de maldade ixi Maria eu já logo gosto de ter sempre uma proteção é por isso que eu uso então eu queria que você que está em casa é entender-se que na religião católica a gente sabe o devido valor de cada coisa um objeto, por exemplo, de devoção como uma medalhinha uma imagem é simplesmente uma forma de a gente manifestar a fé que a gente tem e pedido de proteção por isso que às vezes até estou andando assim na rua, né? tem alguma situação assim meio de perigo eu digo Senhor, manda teus anjos aqui peço Senhor, manda teus anjos coloca os teus anjos Senhor e eu quietinho assim, continuo firme forte nesse caminho sabendo das dificuldades sabendo que ali tem perigo mas confiando na presença dos anjos às vezes também eu estou andando e do nada eu começo a rezar a Nossa Senhora, por exemplo uma ave maria Nossa Senhora, cuida de mim Nossa Senhora, vem meu socorro Nossa Senhora, tem que sair agora de manhãzinha essa rua está muito escura eu peço a proteção da Senhora cuida mãe, vem meu socorro traz os anjos junto mãe nesses dias alguém me pediu para cantar uma música não foi isso? e ela me disse assim da Alcides, eu sou muito devota de Nossa Senhora tenho muitos objetos de devoção relacionados a ela medalhinhas, imagens, quadros você poderia cantar aquela música de Nossa Senhora me dê a mão? tenho certeza que todos estão assistindo e vão gostar abraços é a Ruth Maria de Ilhéus, na Bahia Nossa Senhora, me dê a mão cuida do meu coração da minha vida do meu destino Nossa Senhora, me dê a mão cuida do meu coração da minha vida do meu destino do meu caminho cuida de mim como eu faço nos momentos de perigo Nossa Senhora, cuida de mim ou às vezes eu digo assim Nossa Senhora a Senhora sabe eu estou com um pouco de medo me ajuda nessa hora me ajuda nessa situação ou então eu me consagro Senhora minha e minha mãe eu me ofereço toda a voz em prova da minha devoção para convosco vos consagro os meus olhos meus ouvidos minha boca meu coração inteiramente todo o meu ser e como assim sou vosso boa e incomparável mãe guardai-me defendei-me protegei-me como coisa e propriedade vossa e ali ó naquela situação mais difícil às vezes é até assim algum pensamento que vem alguma coisa que não é legal aí eu digo assim Nossa Senhora me ajuda dá a minha mente ao meu coração a pureza que eu preciso eu confio na Senhora me ajuda mãe sabe essas pequenas orações mas que elas vão modificando o dia da gente faltando uma dezena para a gente completar o nosso texto da Divina Providência você vai rezar comigo em um minuto vem ó eu estou terminando o programa mas eu quero rezar mais uma dezena do nosso terço da Divina Providência Mãe da Divina Providência Providenciai pergunto a você qual é a graça que você está precisando Deus provê Deus proverá sua misericórdia não faltará 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 Deus provê Deus proverá sua misericórdia Eu faço um gesto simbólico de entregar aqui, diante da imagem de Nossa Senhora, esse terço, e eu trago também todos os que rezaram comigo, diante da imagem da mãe. Às 4h15 da tarde, eu quero rezar com você o segundo terço da misericórdia. Deus é providente, terço de Deus misericordioso, o terço da divina providência. Eu quero com você, às 4h15 da tarde, estar em oração. E assim nós vamos rezar dois terços da providência ao longo desse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos. Tchau.